Onde eu abrigo, onde posso me esconder? Meu desejo é ser real, meu desejo é ser fiel É viver o dia a dia, já sonhando com o céu Salvei-me os meus, me deixai E o meu nome a Deus, o Pai Pare-te assim, eu não te deixarei E como fez a cor, eu não te deixarei Se não me abençoares, Senhor Eu só vou poder dormir em paz E só vou desganchar Se comigo tu ficares, meu Deus André e Karina, com muita alegria Nós nos reunimos nesta noite Para abençoar vocês Nesta nova etapa da vida Casamento é alguma coisa extremamente séria É séria porque foi sonhado por Deus A turma lá atrás estava me ouvindo sem microfone Dá um sinal com a mão Então é sinal que a luz não vai fazer tanta falta Deus sonhou com casamento Eu costumo dizer que casamento é vontade de Deus Deus olhou para o homem Cremos pela palavra Nós cremos no que a palavra diz Disse Deus, não é bom que o homem fique só Vou fazer para ele uma companhia E faz A mulher E diz o texto que Adão ficou estarrecido Tão feliz Porque realmente era algo muito sublime Tudo que Deus faz é perfeito Amém? Por isso Por isso que eu tenho dificuldade de aceitar a teoria da evolução Eu não acredito Embora que a ciência diga a origem do homem Alguns animais Ultimamente vem do rato Eu não acredito nisso Eu acredito que Deus fez o homem perfeito A mulher perfeita A sua imagem e a sua semelhança O casamento então queridos André e Karina É algo que vem da vontade de Deus Agora o casamento também Para mim é um grande desafio Eu já tenho 32 anos de casado É um grande desafio Porque quando um homem, uma mulher Resolve obedecer a ordenança da palavra Deixará o homem, pai e mãe Para se unir a sua mulher E ambos serão uma só carne É uma grande aventura Quando são casados aqui, levante a mão É uma aventura, não é? É uma aventura Alguns aqui devem ter 5, 10, 15, 30, 50 55 anos de casados Porque são dois elementos, duas pessoas Com formação diferente Com estrutura diferente E que vão viver juntos Eu costumo dizer Que eu ainda sou da época Embora não seja tão velho Mas eu sou da época que Conhecia a moça Pedia para namorar Ficava noivo Casava Então dentro desse processo Era um período em que o casal ia se conhecendo Então nesse período De namoro, doivado Né? Às vezes alguns relacionamentos Terminam Mas nem sempre os dois se conhecem Vocês vão passar a se conhecer agora E aí não adianta esconder nada Porque a palavra do apóstolo de São Paulo Lá em 1 Coríntios 13 Diz Agora vemos como espelho Obscuramente Mas depois veremos face a face E no relacionamento marido e mulher É algo muito claro É algo muito transparente Precisa ser assim Então eu costumo brincar Quando eu estou atendendo Quando eu estou preparando Doido para o casamento Eu costumo dizer assim Olha, agora você vai esconder muita coisa Você pode esconder muita coisa Mas depois em casa Começa a mostrar um E mostrar outras coisas mais Vai dormir com a mesma cara Acordar com a mesma cara Tomar feijão na mesa Com a mesma cara E aí a coisa complica Porque vem à tona Estilos de vida diferentes Educação diferente Mas pela palavra de Deus Eu creio André e Karina Quando começa-se o casamento Buscando ao Senhor Crendo na palavra Que o Senhor é que edifica a casa É impossível Um relacionamento Não prosperar Quando é o Senhor Que edifica o lar Vocês creem nisso? Amém? Às vezes as pessoas Costumam dizer assim Por que o Senhor Ficou tão longe de nós? É mais para perto Às vezes as pessoas Começam Dizendo assim Ah, Jesus Cristo É o hóspede Por excelência Na minha casa O Senhor já ouviu isso? Jesus Cristo É o hóspede Por excelência Eu não gosto disso não Sabe por quê? Porque hóspede Eu entendo Que é alguém Que é alguém Que vem me visitar Em nome de Jesus Eu tenho certeza Que ele vai embora Porque aí Já não é mais hóspede Não é? Se nós vamos Por exemplo Conhecer outras culturas Na Europa Estados Unidos Quando a pessoa Eu Foram me pegar no aeroporto Pela pergunta Que me fizeram Não perguntou Se eu fiz boa viagem Me perguntaram Quando está marcada A sua passagem de volta? Então Hóspede é esse Que vem e vai Jesus Cristo Vem E ocupa O centro Da nossa casa Comemos Com Jesus Dormimos Com Jesus É ele que sustenta Porque se não O casamento Acaba Tem tudo Para acabar Temperamentos Diferentes Estilo Diferente Até o jeito De dormir Muda Agora é dois Eu gosto De deixar isso Bem claro Que isso Casamento Que eu celebro Eu falo Bem a verdade Não penso Vocês No mar de rosas Não É bom É bênção Mas tem espinhos Tem dificuldades Tem lutas Tem provações Mas se eu Creio Que Jesus Está Nesse negócio Aí a coisa Vai E eu Creio Que vocês Vão Dar bem Porque vocês Crêem em Jesus Cristo Vocês Professam a Mesma fé Vocês Têm Senhor Como Único Senhor e Salvador Da vida De vocês E quando E quando os frutos Virem desse relacionamento E eu Espero que venha Também Vamos pensar Bem nisso Hoje Aquele negócio Que diz Que come três Come quatro Come quatro Mal Tem que pensar O mundo que nós Estamos vivendo É complicado Viva o amor De vocês O casamento De vocês E os frutos Que virão Nesses relacionamentos Serão Bênção De Deus A palavra De Deus Diz que os filhos São herança Do Senhor Eu tenho Três filhos Um de trinta Um de vinte e oito E um de vinte e cinco E um lento É bênção Herança Do Senhor Então queridos Eu quero que vocês Creiam nisso Eu oro Pastor Edson Ora Para que vocês Realmente Com a bênção De seus pais Vocês possam Prosperar Serem próximos Serem felizes Amando Um amor Sendo companheiros Sendo amantes Sendo claros Transparentes Falem a verdade Expressem a verdade E não permitam Em hipótese Alguma Que nenhuma Interferência Estranha Venha prejudicar O relacionamento De vocês Para algumas pessoas Isso que nós Estamos fazendo Aqui hoje É caretice Obrigado Obrigado Obrigado.